Preta Gil para a galera do Brasil e a galera de Angola e Moçambique Alô Angola, Moçambique, esse show é sensacional Vamos fazer uma prévia do carnaval Sai do show Aqui, meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, Deus Fugiremos nós dois a casa de Noé Mas olha bem, meu amor O final, notícia e a terra é gê Eu quero ver a plateia do Faustão Sair do chão Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Só fio com você E voando, e voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com seu corpo e me dá O quê? A força pra... Vamos lá Os braços lá em cima Tchau, tchau Olha só, hoje o sol É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, Deus Fugiremos nós dois a casa de Noé Mas olha bem, meu amor Tá bonito? A Bahia aqui! Não, eu agora quero ver essa plateia Saindo do chão Um, dois, três Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com seu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante A verão não há nada mais Que o céu azul Aqui, vai! Tchau, tchau! Sou o rio, o beiru Sou uma bagaçada Toda a terra Reduzida Nada Nada Minha vida é um flash Flash Com controle Com torres Não para não Isso aqui é um exercício Mas olha bem, meu amor O final O final O final O final O final Quem tá feliz O Faustão Vai sair do chão Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço O último instante Me envolve com seu corpo E me dá A força pra viver Vibrando lá em cima Minha pequena Eva A maior festa do Brasil É com o Fred Sandinho